Dizem-nos que se pretende fatorizar a seguinte expressão polinomial e dizem que é possível fatorizá-la como a mais b ao quadrado, em que a e b são números inteiros constantes ou monómios com uma só variável. Determina a e b. E depois pedem-nos para fatorizar a expressão. Façam pausa no vídeo e vejam se conseguem fazer isso. Muito bem, vamos fazer a primeira parte do exercício. É-nos dito que podíamos fatorizar a expressão como a mais b ao quadrado. Então, como é que podemos ver esta expressão em termos de a mais b ao quadrado? Bem, primeiro que tudo, temos que nos lembrar a que é que é igual a mais b ao quadrado. Isto vai ser apenas o quadrado de um binómio. Já vimos isso antes em muitos, muitos outros vídeos. Então, isto vai ser a ao quadrado mais duas vezes o produto destes dois termos. Então, mais 2ab mais b ao quadrado. E se isto não vos está a ser familiar, ou se não têm a certeza de onde é que isto vem, encorajo-vos a assistir primeiro a alguns destes vídeos onde explicamos o quadrado de um binómio. Mas, será que esta expressão tem mesmo correspondência com este caso notável? Vamos por partes. Será que podemos expressar este termo como a ao quadrado? Bem, se este é a ao quadrado, então a terá de ser igual a mais ou menos x mais 7. Obtemos por a igual a x mais 7. E então, este termo aqui terá de ser b ao quadrado. Se isto é b ao quadrado, então isso significa que b é igual a mais ou menos y ao quadrado. Obtemos por b igual a y ao quadrado, porque y ao quadrado é igual a y elevado a 4. Então, b é igual a y ao quadrado. Agora, foi-nos dito que isto pode ser fatorizado como a mais b ao quadrado. Mas vamos confirmar que isto realmente funciona. Este termo aqui no meio é realmente igual a 2 vezes a vezes b, ou seja, 2ab. Vamos ver. 2 vezes a seria 2 vezes x mais 7, vezes b, que é y ao quadrado. E isso é exatamente o que temos aqui. É 2y ao quadrado vezes x mais 7. Está apenas com uma ordem diferente em relação ao que eu escrevi. Portanto, esta expressão, aparentemente complicada, encaixa realmente neste caso notável aqui. Então, é possível vê-la como a mais b ao quadrado, onde a é igual a x mais 7 e b é igual a y ao quadrado. Agora, podemos usar isto e fatorizar realmente a expressão. Podemos escrever isto tudo como sendo igual a a mais b ao quadrado. Como já determinamos a e b, toda esta expressão vai ser igual a a, que é x mais 7, vou colocar entre parênteses para que fique mais claro, mais b, ou seja, mais y ao quadrado. Tudo ao quadrado, que é exatamente o que escrevemos aqui. E, claro, não seria obrigatório escrever estes parênteses. Podemos simplesmente reescrever isto assim, x mais 7 mais y ao quadrado ao quadrado. Vamos fazer um outro exemplo. Então, aqui, mais uma vez, é-nos dito que se pretende fatorizar uma expressão e desta vez é possível fatorizá-la como a mais b vezes a menos b, em que a e b continuam a ser números inteiros, constantes ou monómios com uma só variável. Então, façam pausa no vídeo e tentem determinar a e b e, em seguida, fatorizem, de facto, a expressão. Muito bem, para começar, vamos relembrar a que é que é igual a a mais b vezes a menos b. Bem, mais uma vez, se isto for estranho para vocês, encorajo-vos a ver os vídeos da diferença de quadrados. Quando multiplicamos isto, isto vai dar-nos uma diferença de quadrados. a ao quadrado menos b ao quadrado. Se preferirem, podem fazer a propriedade distributiva e multiplicar todos os termos. Vão ver que há dois termos simétricos que se cancelam e, como tal, ficamos apenas com a ao quadrado menos b ao quadrado. E, então, será que esta expressão encaixa neste caso notável? Bem, para este termo ser a ao quadrado e este b ao quadrado, se a ao quadrado é igual a 4x ao quadrado, isso significa que a tem que ser igual a mais ou menos a raiz quadrada de 4x ao quadrado. E isso corresponde a mais ou menos 2x. Obtemos por a igual a 2x. Vamos confirmar. O quadrado de a, o quadrado de 2x, é 4x ao quadrado. Muito bem, está certo. Em seguida, b tem de ser igual a mais ou menos a raiz quadrada de 9y elevado a 6. A raiz quadrada de 9 é mais ou menos 3. E a raiz quadrada de y elevado a 6 é mais ou menos y ao cubo. Obtemos por y ao cubo. Agora, já podemos usar isto para fatorizar a expressão. Podemos escrever que isto aqui é a mesma coisa que a ao quadrado menos b ao quadrado. Por isso, vai ser igual a... Podemos fatorizar isto assim. a mais b vezes a menos b. Então, o que é que vai ser igual? a mais b é 2x mais 3y ao cubo. E depois, a menos b, que é 2x, que corresponde aqui ao nosso a, menos o nosso b, menos 3y ao cubo. E aqui está. Determinamos a e b e fatorizamos a expressão.